O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com representantes da Frente Brasil Popular e lideranças políticas na capital paulista. Lula discutiu a conjuntura política e também a formulação de uma agenda que inclui a presidenta Dilma Rousseff para enfrentar o golpe. O ex-presidente pediu aos movimentos sociais que continuem firmes na luta e levem o debate político para as ruas. Lula também afirmou que é preciso buscar apoio no exterior contra o golpe do impeachment. De acordo com o ex-presidente, o desafio agora é conseguir reverter os votos de seis senadores para que a presidenta Dilma Rousseff seja reconduzida ao cargo no fim do julgamento no Senado.